Fala bandas, beleza? Então, hoje eu vou trazer uma novidade para vocês, hoje eu vou fazer um unboxing dos novos microfones e cabos do estúdio, bora lá? Um recebido na caixa, pegar o estilete, cadê o estilete? Um estiletinho para cortar, né? Eu não gosto de fazer com tesoura não, eu tenho medo da tesoura. Apesar de ter medo do estilete também, vamos lá cortar, cortar de cá, vamos lá. Estou fazendo de máscara, né? Bora lá, peraí que eu vou tirar a máscara aqui, não preciso de máscara, né? Bora lá. Hum, cheirinho de borracha nova. Então, ó, os cabos da Santo Anjo zerado. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco cabinhos zerado. Uhul! Para as vozes de vocês. Agora vamos para a outra caixa. Vamos colocar os cabos aqui. Cada um tem cinco metros, viu? Vai ser três para a sala grande e dois para a sala pequena. Uhul! Vamos pegar um desses aqui que são os novinhos. Hum, ó, tem até aquela fitinha. Ó. Os novos microfones do estúdio. Cara, apesar de o pessoal gostar muito da churro e tal, eu gosto muito da AKG. Não sei porque eu tive boas... É... É... Como que eu vou dizer? Eu tive bons momentos com a AKG em alguns eventos que eu participei e algum tempo na vida a gente tinha usado os AKG e tal. E foi um dos primeiros microfones que eu sabia que eu ia ser de microfones porque eu lia muito nos encardes dos CDs antigos e lá dizia que o pessoal só usava AKG. Eu falei, pô, se essa galera usa AKG, então deve ser bom pra caramba, né? É... Aqui, ó. São um, dois, três, quatro, cinco. Eita, tá na caixa. Uhul! AKG P3S. Eles são microfones dinâmicos. É... Com negócio... É... Microfones dinâmicos com... E... O padrão dele é polar. Ele é bom tanto pra voz como pra alguns instrumentos, assim, tipo mais guitarra, violão e tal. São cinco. Dois... Três... Quatro... Cinco. Abrir um pra vocês, que daqui eu já vou lá pro Boa hoje. Lá na sala grande lá, que hoje vai ter banda às oito. Eu tô gravando isso aqui, ó. Agora é umas... Dezenove e quatro. Daqui a pouco tem uma bandinha lá. Tá? Aí eu vou colocar ele lá pras bandas testar junto com os cabos novos. Dizem que quando você faz isso aqui é o... Do consumo, né? O ápice do consumo. Um... Caçinha. Uma caçinha bonita. Será que tem um lacrinhozinho aqui? Pra gente puxar... Dois razelos pra caixa, cara. Ah, tem... Tem um... Tem um negocinho aqui, ó. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui. Tem um lacrinho aqui. Isso. E agora a gente faz o que? Empurra. Não. Puxa a caixinha. Eu gosto de ter cuidado com as caixinhas. Eu guardo as caixinhas tudo. Eu tenho um toque de guardar as caixinhas. Vai que um dia eu preciso vender. Que as coisas do estúdio rodam, né? Então... Eu gosto de guardar as caixinhas mesmo guardadinho. Eita, mas a caixinha tá ganhando aqui, hein? Olha o Sirius chegando aí. Qual é, Sirius? Pô, a caixinha tá ganhando de mim, velho. Quando isso eu vou ver se a câmera tá funcionando ainda. Tá. Ah, abre de lado, ó. Tcharam. Hum... O que que é isso aqui? Garantia. Declaração. O manuals. Guia, né? O guia dos negócios e equipamentos da AKG. Todos os tipos de microfone que ela tenha. Depois eu vou dar uma lidia nesse aqui. Porque eu tô afim daqueles microfones que pegam de lado assim, sabe? E não é direto assim. Hum... Ó... Vem um estojinho. Isso aqui, ó. Quando eu precisar levar pra algum evento meu próprio microfone. Um cachimbo. Um cachimbinho dá pra... Porque ele é fininho, né? Um cachimbinho. Olha aqui. Hum... Nossa, como ele é bonito. Pesado. Ah, ele veio com a chavinha. Eu esqueci de ver se vinha com a chavinha ou não vinha com a chavinha. Que eu estou querendo ter microfone sem chavinha. Porque às vezes o pessoal só esquece de ligar o microfone. Aí eu tenho que entrar na sala pra ver. Que às vezes é a última coisa que a gente olha, né? Mas esse aqui é a caixinha... A chavinha dele. É rente... Bem rente assim ao corpo dele. Então ela não fica exposta. E talvez o próprio cabo aqui, ó. O próprio cachimbo não vai desligar ele, ó. Que às vezes você colocando assim, ó. A própria chavinha era desligada pelo cachimbo. Assim vai ficar massa. Deixa eu ver as especificações dele. Ele tem conector XRL. Os dois cabos são pontas XRL, né? Ele tem placa de ouro de 24 quilates. Pra uma condutividade ideal. Ele tem... É... Ele é, ó. A aplicação dele é boa. Pra vocal, instrumentos, pianos e cordas. Ele é um microfone de som dianteiro. Então ele vai pegar mais... Que isso pra sala lá. Por isso que eu peguei esse aqui. Além de eu querer usar KG. Eu peguei ele mais. Pra ficar focado na frente dos músicos. Dos vocalistas. Pra não pegar tanto as vozes. Que vem das caixas, né? Pra não dar aquela microfoninha chata, né? Uhul! Beleza? Daqui a pouco eu vou postar eles lá na sala. Pra já pra banda das oito hoje usar. São cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? É... Se você puder, se inscreva no canal. Acione o sininho pra receber quando os vídeos saírem mais rápido. Tá bom? Aquele abraço pra vocês. Uhul!